Quando eu ergo demais, eu vou na onda de mais longe Me levar, me levar A sua mãe esqueceu o lagarundo E o seu pai não estrabe Esse caro do cantor que vai contigo A gente adorna pra você no partido Mas quando eu virar um rastro Com a minha guitarra, trechando o lado Eu quero ver na hora que o janta Seu pai sentado a mesa ao lado Que o pai está E o neto dele também vai ser doer Mas eu! E quando você pode estar, pode estar é E quando você pode chorar, não vai mais Quando você sai, eu venho amanhã Que a brilhante vai ser doer o bem E toda maneira que a gente quiser Vira brilhante! A sua mãe, quando vai pro mundo E o seu pai, é com isso Esse garoto, não me dá contigo A gente já não consegue um mar de luz Mas quanto eu, que era um lastro Com a minha guitarra e uma brincha do lado Eu quero ver na hora de me levantar O seu pai, é da mesa ao lado O seu pai, é da mesa ao lado O seu pai, é da mesa ao lado É a última chance, você vai no raio Vem a ver, fazeiro, vem E o seu pai, é o seu pai E o seu pai, é o seu pai E vamos todos morar no ar O seu pai, é a mesma maneira A vizinhança de cabelo é a mesma O seu pai, é a moça E a palavra, é a mesma maneira E a ajuda de amor Ganho pelo Óscar E talvez no tipo de Obrigado. Diz que vai dar, meu Deus, seu coração. Eu deixei aquela vida de lado e não sou mais um transfiado. É o mar, eu não sou rei. E o que falam de mim são galonhas. Meu bem, eu parei. Não, não me maltrate assim. Não posso mais sofrer. Vamos ser um casal moderno. É o mar, eu não sou rei. E o que falam de mim são galonhas. Meu bem, eu parei. Eu não sou empreendedor. Até no futebol. E isso tudo não faz sentido. E não é meu esse bem-liminal. Everybody. É o mar, eu não sou rei. 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 Obrigado por assistir.